Abertura Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem. Por favor, respeite o aviso de não fumar. Nossos toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Na função modo avião. Por favor, não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem.